Vamos caminhar! Vamos caminhar, vamos caminhar Opa, trouxe no chão As novinhas se derram É o chão, fé É o chão Considerando recebendo Elidio e ensinando É o chão, fé É o chão, fé Opa, trouxe no chão As novinhas se derram Opa, trouxe no chão É o chão, fé Considerando recebendo A intensidade É o chão, fé É o chão, fé É como eu disse O Paulino fala no movimento Não me troque sua mulher Por outra que não presta Fique com as duas Simbora Puxa, meu patrão E eu, meu patrão Eu não sei se eu The É o chão, fé Opa, trouxe no chão Eu não sei se ela Mas uma as novinhas se derram É o chão É o chão, fé É o chão, fé O правal E você se derram Mas com seu padrão, esses anos não Seve muita faculdade, um instinto reino Aos poderão escuro, a voz para esperar Seja que gostou, as novinhas não vão Com o seu padrão, então saem uma situação Viva o tempo, o tempo, a vida com o quebrou Caralho, a paz, a paz, a paz, a paz É o céu, é o céu, é o céu, é o céu Você tá lá, você tá tão bem, que se nega a ti Viva o tempo, a paz, a paz, a paz, a paz Viva o tempo, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz Jovemã, Jovemã e Jovem. Tchau, tchau.